Última hora presente, eu estou aqui com a finalista Mato Grosso, que é a Verônica. Verônica, fala um pouco da emoção, de como foi viver hoje esse concurso maravilhoso que é o Miss Brasil Beleza Internacional. Foi um momento muito emocionante. Para mim e para todas as meninas, nossa turma foi uma turma que teve uma recepção enorme e muito calorosa. Viver esse momento aqui é viver o meu sonho. O sonho que eu tenho desde criança. Então, é uma emoção, uma mistura de sentimentos. Mas hoje eu levo em meu coração gratidão e a certeza que vocês vão me ver de volta nos concursos de Miss, porque aqui é o meu lugar, é a minha essência e é onde eu devo estar. Verônica, muito obrigada e muito sucesso para você. Muito obrigada, gratidão por tudo. Última hora. A CIDADE NO BRASIL O que é isso?